O mais recente rooftop de Lisboa tem um conceito totalmente diferente do habitual. A James Town adquiriu este edifício em julho do ano passado e uma vez adquirido o edifício, o nosso primeiro pensamento foi como é que podemos aproveitar este espaço de outra maneira. Este era um antigo estacionamento que o edifício tinha para funcionários e com as vistas fantásticas e o tempo fantástico de Lisboa. E também a falta de oferta tanto cultural como artística como de entretenimento no geral que há nesta zona da cidade, pensámos por que não ter um rooftop que para além disso tem quatro pilares onde assenta um bocadinho a nossa atividade, ou seja, gastronomia, arte, desporto e cultura. Existem várias instalações de arte, murais de grandes dimensões, exposições e trabalhos de artistas nacionais com pistas, rampas e obstáculos para quem gosta de andar sobre rodas. Temos rampas de skate pintadas por artistas, assim como a nossa pista de corrida que serve também para skate e patins e também trotinetes e também bicicletas para crianças onde toda a gente pode andar. Atrás do mim temos um mural pintado pelos artistas nacionais de Los Pepes, que é uma homenagem à cidade de Lisboa. Temos aqui uma parte do projeto Letreiro Galeria, que consiste na recuperação de letreiros antigos tanto da cidade de Lisboa como de outros pontos do país e finalmente temos a parte gastronómica aqui com a presença do Chef Dede no nosso rooftop, com o restaurante, o primeiro que tem no rooftop em Lisboa. Sobre a cozinha do Chef Dede, há quem fale das deliciosas panquecas japonesas, mas existem outras especialidades de autor para descobrir e até um brunch que é servido aos domingos.